Você já foi de arraser nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente disso Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem medo, nada vê Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí eu vou fazer o que é Feito de divulgações Vai Gabriel Você já foi de arraser nos meus contatos E já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente disso Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem medo, nada vê Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí eu vou fazer o que é Gabriel Play gravando tudo Vem te embora, véi Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, eu chorei Vem te embora, véi Gabriel Play gravando tudo Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, eu chorei Vete embora, vem Eu só queria mais um pouco desse sentimento louco De acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado, quem vai me julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ele e a minha mão gelar Minha boca vai secando, eu vou ficando Ai meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ele pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência, você vem me ver E a gente faz amor Vem diz que eu sou o teu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada, eu não posso perder Você tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada, eu não quero perder Você tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu só queria mais um pouco Esse sentimento louco De acordar de madrugada pra fazer de novo Você é casada, eu não tem nada a ver E se isso for pecado, quem vai me julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ele, a minha mão gela Minha boca vai secando, eu vou ficando Ai meu Deus, me ajuda O que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ele pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada, eu não posso perder Você tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada, eu não quero perder Você tá com ele, mas amo você Você e ele não tem nada a ver Vai, Gabriel Vem te embora, velho Não mudo Não tem jeito Ser romântico, esse é meu defeito Não sou do tipo que você tanto sonhou Lembra essas flores com poemas de amor Eu sei E agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar no coração Lança pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar Quando tentar jogar meu travesseiro Não vá perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem os seus defeitos Mas saiba que eu te amei sem preconceito Você é tudo o que eu sempre sonhei Gabriel Play Gabriel Play Gravando tudo Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo o edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói matador de barata E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem a copia da minha chave O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bondinho Café croaçando as cópias A gente correndo no quintal Os altos e baixos e todo um casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinho Uns bengala e crochê Até o final Eu e você É Fabrício Ferrare Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo o edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói matador de barata E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem a copia da minha chave O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bondinho Café croaçando as cópias A gente correndo no quintal Os altos e baixos e todo um casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinho Uns bengala e crochê Até o final Eu e você Eu e você Cheia de mania Toda negosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude Então me ajude a segurar Essa vaca é gostar de você Então me ajude a segurar Essa vaca é gostar de você Estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Um hotelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Então me ajude a segurar Essa vaca é gostar de você E essa vaca é gostar de você E essa vaca é gostar de você Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar e você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir pro cinema Você não gosta Um hotelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Vem-te embora, vem Gabriel Play, gravando Então me ajude a segurar Então me ajude a segurar Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer o pedido E te chamar no começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo espremecer E as estrelas rodando em carro ao céu Testemunhas do amor Eu e você E as batidas do nosso coração Se acabando depois da explosão Quando o sol se prepara Pra nascer Pra nascer Sonhos de amor E a noite sabe Quando eu te esperei Eu não conto pra ninguém E a noite sabe E a lua sabe Eu me apaixonei Se você é real Por que você não vem Sonhos de amor Se uma estrela cadente o céu cruzar E umas chamas no corpo me acender Vou fazer o pedido E te chamar O começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo espremecer E as estrelas rodando em carro ao céu Testemunhas do amor Eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara Pra nascer Sonhos de amor E as noites sabem Quando eu te esperei Eu não conto pra ninguém E a lua sabe Que eu me apaixonei Se você é real O que você não vem Sonhos de amor Vem que bora, vem Toma cachaca Vem que bora, vem E esse é Fabrício Ferrari Feitinho de julgação Estava tanto estranho Quando ela apareceu Seus olhos me fascinam logo Estremeci E meus amigos falam Que eu sou demais É somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz E você só colheu O que você plantou Por isso que eles falam Que eu sou sonhador Me diz o que ela Significa pra mim Se ela é um morango Aqui do Nordeste Eu sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Por essa mulher Eu vou até pra guerra Ah, 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 é amor Ai, 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 é amor É amor Ah, 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 é amor Ai, 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 é amor É amor Vem que bora, vem Gabriel Play Estava tanto estranho Quando ela apareceu Seus olhos me fascinam logo Estremeci E meus amigos falam Que eu sou demais E é somente ela Que me satisfaz E é somente ela Que me satisfaz E é somente ela Que me satisfaz Você só colheu O que você plantou Por isso que eles falam Que eu sou sonhador Me diz o que ela Significa pra mim Se ela é um morango Aqui do Nordeste Sabe, eu não desisto Cabral da peste Apesar de colher As batatas da terra Por essa mulher Eu vou até pra guerra E é amor Ai, 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 amor É amor Ai, 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 amor Ai, 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 amor É amor Gabriel Play E esse é Fabricio Feato Co Julia Apesar de baixo Caramba se encontrar, há uma ponte pra nós dois em algum lugar, quando homem e mulher se deixam levar, não há força que os separe, há uma porta que um de nós vai ter que abrir, ou vai, há um beijo que ninguém vai impedir, não vai, quando homem e mulher se deixam levar, não é fácil viver, mas, e há uma estação, aonde o trem tem que parar, tô na contramão, te esperando pra voltar, pra poder seguir, sem limites pra sonhar, pois é só assim, que se pode enfrentar o amor. Simbora Gabriel, Gabriel foi gravando tudo, há uma chance, da gente se encontrar, há uma ponte pra nós dois em algum lugar, quando homem e mulher se deixam levar, não há força que os separe, há uma porta que um de nós vai ter que abrir, há um beijo que ninguém vai impedir, não vai, quando homem e mulher se deixam levar, não é fácil viver, mas, e há uma estação, aonde o trem tem que parar, tô na contramão, te esperando pra voltar, pra poder seguir, sem limites pra sonhar, pois é só assim, que se pode enfrentar o amor. Vem de embora velho, Gabriel foi gravando, eu tô, Fábio e Silvio. Tô lutando contra essa vontade de ligar, digitei seu número, mas tive que apagar, escrevi, te amo e desisti de enviar, te mandei embora, te mandei embora, pensando que ia voltar, você botou um ponto final, eu só queria chamar sua atenção, confesso, sem você, eu tô mal, agora tô chorando, sentado no chão. Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus, querendo ficar, eu sei que se foi, pra não mais voltar, eu não sei quem é o louco entre nós. Tô lutando contra essa vontade de ligar, Escrevi seu número, mas tive que apagar, escrevi, te amo e desisti de enviar, te mandei embora, pensando que ia voltar, Você botou um ponto final, eu só queria chamar sua atenção, confesso, sem você, eu tô mal, agora tô chorando, sentado no chão. Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus, querendo ficar, não sei que se foi, pra não mais voltar, eu não sei quem é o louco entre nós. Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus, querendo ficar, não sei que se foi, pra não mais voltar, eu não sei quem é o louco entre nós. Mano nós e sales da testinha, não sei quem é a tinta, eu não sei quem será cort, aqui vai verão aliás, não sei quem é o louco entre nós, comцеember eаяMacos, Não sei quem é o louco oi, Obrigado.